Se você tem uma área ensolarada na sua casa e as plantas estão com dificuldade de crescer, ah, neste vídeo eu vou mostrar cinco, cinco opções de plantas resistentes para você deixar o seu jardim ou a sacada ensolarada do seu apartamento ainda mais bonita. Quer conhecer as cinco? Então vê como é. Realmente uma área ensolarada, ao céu aberto, olha que coisa mais linda, gente. Céu azul, o contraste da vegetação, fica muito bonito, né? Mas as áreas ensolaradas não é toda planta que acaba gostando do calor, do sol. Algumas, devido às vezes à falta de cuidados, principalmente irrigação ou um solo bem preparado, acabam tendo dificuldade de crescer. Então neste vídeo eu vou mostrar cinco plantas resistentes ao sol e que são de uma certa forma rústica. A primeira, gente, essa aqui eu estou muito feliz em mostrar porque é uma novidade que a Espanhol colocou no comércio, olha, em grande quantidade. Que bacana, ó, a amélia laranja. Eu vou até, ó, vou sentar aqui do lado dela para bater um papo sobre a amélia com vocês. É uma planta nativa do Brasil, olha só que legal, que tem como atrativo ornamental a sua folhagem amarelada. Essa folhagem amarelada, no decorrer do ano, ela pode adquirir tonalidades alaranjadas, avermelhadas, conferindo um colorido muito bonito na paisagem. E quando ela floresce, meu Deus, aí ela é atrativa de beija-flores, borboletas. Agora ela não está com flor, porque ela floresce principalmente na primavera e verão. Mas olha aí, essa foto aí da amélia florescendo, como ela é bonita. É, ela fica muito legal o ano todo, gente. E o ano todo ela está com essa folhagem colorida. E após a floração, começam a surgir os frutinhos na planta. E esses frutinhos são atrativos de passarinhos que gostam de comer fruta. Olha que planta legal. Nativa do Brasil, floresce lindamente, permanece colorida o ano todo, atrai beija-flor, atrai borboleta, atrai passarinho, que gosta de comer frutinha e é de fácil cultivo. Adoradora de sol. Essa é a maior exigência da amélia patens, a amélia alaranjada, ou amélia laranja. Um arbusto de crescimento rápido. Quando plantado na terra, pode chegar até 3 metros de altura, mas aceita poda. Você dá a altura que você quer, mas ela também pode ser cultivada em vaso. Essa aqui está num vaso antique da Japi. Olha só que vaso bonitão. Gostaram da amélia? Olha, conforme eu vou mostrando as espécies, vamos contando aí, através dos comentários, o que vocês acharam da planta. Dá a opinião de vocês. É uma forma de nós interagirmos. Conta aí. Gostaram da amélia? Porque agora eu vou para a próxima. Vou me arrastando mesmo. Afinal, ela está aqui do lado, né? Essa aqui é a Colocasia teacup. A teacup, ela tem essas folhas que lembram uma xícara, voltadas para cima. Ó, xícara de chá. Teacup. Ó. Essas folhinhas voltadas para cima é o maior charme dessa Colocasia. Né? É uma Colocasia muito bonita, né? Que pode ser cultivada em vaso, pode ser cultivada no jardim como planta de destaque em maciços, pode ser cultivada na beira de laguinho. Sabe uma área brejosa que você tem na sua casa, que tem muita umidade, mas recebe sol? Tá aqui, ó, a opção para você deixar o local ainda mais bonito. E o charme da teacup tá aqui, ó, nessas folhinhas, tudo voltada para cima, tá? Bonita essa folhagem, né? Bem diferentona e também é uma planta relativamente nova no comércio. Ela tá plantada num vaso latte da Japi também. E Japi, nossa parceira aqui em todos os vídeos no canal da Espanhol Plantas no YouTube. Olha só, esse é o vaso latte. Bonito, né? Essa Colocasia aqui é um charme, eu sou apaixonado por ela. Saindo da Colocasia, falei, né? Sol pleno. Ah, esqueci de um detalhe. Ela é adoradora de matéria orgânica no solo. Então, quando plantar Colocasia, caprichem na matéria orgânica, hein? Humus de minhoca, composto orgânico. E ela é adoradora de umidade. Então, essa aqui tem que caprichar na rega, hein? Cuidado, além do sol pleno. Todas, no mínimo, de seis a oito horas diárias de sol. Quanto mais sol, mais bonita fica, tá bom? Vamos lá na próxima. Ô, gente! Mas antes, aproveita e dá um joinha aí no vídeo. Nosso vídeo merece uma curtida, como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos legais, feitos com muito carinho e amor para vocês. Aliás, por falar em amor, nós estamos no jardim do estúdio de gravação da Espanhol, da escola de jardinagem, do estúdio, uma área muito bonita. E olha só, tudo isso feito para produzir esses conteúdos para vocês. Dá o joinha aí como uma forma de incentivo. E não esquece de seguir o canal da Espanhol Plantas no YouTube. Clica ali em seguir e entre para a família espanhola. O próximo, a próxima planta é essa samambaia de sol, ó. Ela tem um nome bem complicado, Neferolepsis kimberley queen. Nossa, Murilo, que palavrão, não! Samambaia de sol, tá? É uma folhagem muito resistente. As samambaias, geralmente a gente relaciona a samambaia com algo delicado, com algo muito exigente. Tinha água, há cuidados, mas a samambaia de sol, a rusticidade é a principal característica dessa samambaia. Ela aguenta sol pleno, é uma ótima opção para vasos, jardineiras, canteirinhos em áreas ensolaradas. Sabe o canteiro beirando a piscina? Que às vezes você não sabe o que você vai plantar, que nada cresce ali por causa do calor, planta samambaia de sol. Mas tem que molhar, né gente? Aí tem que molhar. Mas é uma planta muito resistente e que vale a pena você cultivar em jardim vertical, em vaso de parede, tá? Como forração em canteiros no jardim, mas é em vaso que a samambaia de sol fica bonita. Esse vaso aqui é o vaso Lagum da Japi, um vaso muito bonito, que teve, ó, estão vendo essas ondulações dele? A inspiração foi nas ondas, nas ondulações dos lençóis maranhenses aqui do Brasil. Que bonito, né? Olha só, um vaso bem bonitão e com essa samambaia de sol ficou ainda mais bonito. Vamos para a próxima planta? Ah, essa aqui eu vou sentar aqui do lado dela, porque ela merece, ó. Ih, essa samambaia de sol tá com ciúme porque eu não sentei ao lado dela. Essa planta aqui é o mais recente lançamento da Espanhol Plantas. Aliás, a maioria, todas estão já na loja virtual da Espanhol, loja.espanhol.com.br e a Espanhol envia para todo o Brasil. Todo o Brasil pode receber essas plantas em casa, tá? É só entrar na loja virtual. E essa aqui, gente, nossa, eu tô, ó, tô suando, afinal, tô no sol, né? Essa aqui, ó, é o mais novo lançamento, ó. É o Camarão Branco Justiça Betônica. Esse camarão aqui, ele é uma planta muito atrativa de beija-flores e borboletas e ele é ótimo para proporcionar contrastes no jardim. Quanto mais sol, mais calor, mais flores o Camarão Branco produz. Ele pode ser cultivado em vaso, ele pode ser cultivado plantado diretamente no jardim. É um arbusto de pequeno porte, cresce em média um metro de altura, um metro e meio, um metro em média. Mas ele aceita poda e em vaso, na minha opinião, o efeito dele fica muito bonito. E por falar em vaso, ó, esse aqui tá na linha Oma, ó. A linha Oma da Japi é a linha assinada pelo Murilo Soares aqui, que é uma linha que foi inspirada nos antigos vasos de chachim das vovós. Bonito, né? É, só que esse aqui tem uma cor mais moderna, que é o Off-White, né? Olha só que legal, vaso da linha Oma da Japi com camarão branco. Me conta aí nos comentários, vocês acharam bonito esse camarão branco? Ah, eu sou apaixonado por ele, ele é muito bonito e muito diferente. Agora vamos sair do camarão branco, também adorador de sol e calor. Já falei isso pra vocês. Ah, meu Deus, minha calça tá caindo. Agora, nós vamos mostrar a congeia. A congeia, ela é uma trepadeira versátil, porque ela serve para cobrir pergolado, caramanchão, cercas, alambrados. Ela serve para você plantar por trás do muro, ela cresce e se debruça por cima do muro, criando um efeito muito bonito. Mas a congeia, ela também pode ser plantada no chão, no jardim, formando um grande maciço, né? Onde os seus galhos, ela é uma planta meio escandente, ela vai formando um maciço muito bonito. Olha aí esse talude coberto com congeia, como ficou bonito. Olha aí esses inserts da congeia cobrindo um pergolado. Essa aí do pergolado eu que plantei, é o papai aqui todo orgulhoso da congeia. E é uma planta, gente, que é muito bonita, Roberto Burlemax trouxe ela para o Brasil. E é uma planta que floresce em grande quantidade durante outono, inverno e início da primavera. Ela permanece florida ao longo de meses, meses. Olha só que legal. Tá aqui, ó, congeia. Uma ótima opção para você cultivar em locais bem ensolarados aí da sua casa. E ela pode ser cultivada em grandes vasos. Esse aqui, ó, é o vaso da linha Antique e também da Japi. Bonito, né? Essa linha Antique, ela tem umas imperfeições no vaso, criando uma textura, lembrando os antigos vasos de barro moldados à mão. Por isso que ele tem toda, ó, ó, que gostoso, ó, a textura dele. Ele tem todo esse efeito que remete aos vasos antigos. Essa linha Antique, ó. Muito bonita. E a congeia ficou ainda mais bonita. Isso aqui é uma muda, ó. Só para vocês terem ideia, o tamanho dessa muda aqui, a Espanhol envia via transportadora aí para a sua casa, através da loja virtual. Lindas plantas. Me conta aí nos comentários quais vocês gostaram, quais vocês têm em casa. Ah, eu vou adorar saber, hein? Mostrei, ó, cinco plantas resistentes ao sol. Ê, beleza, hein? Ó, aproveita aí e me conta nos comentários também a cidade de onde você está falando. Não esquece de deixar aí, ó, um joinha, uma curtida no vídeo e segue o nosso canal aqui no YouTube. Eu vou ficar muito feliz. Beijão, abração e até o próximo vídeo. Agora eu saio de cena e deixo aí cinco estrelas aí com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho